Mas mudou de treinador. Mudou. Falta pra seleção brasileira, bola fechada, um toque de cabeça. Subiu demais, cabeçada do Luiz Henrique. Porque o Equador começa com três zagueiros de ofício, mas... E aí tem a situação da falta de ritmo, falta de tempo de bola. Ganha na raça, ganha na vontade a seleção do Equador. Luiz Henrique, leva uma trombada, tem falta. Jackson Mendes. Ele dá um soco estranho pra frente, né? Luiz Henrique, devolução pra ele. Tentando a jogada com o Luiz Henrique, o toque de cabeça. A devolução chegou, Luiz Henrique, bota na frente, usa o corpo, tenta ganhar a posse de bola. Uma casquinha na bola, deixou pro Luiz Henrique, que acabou adiantando muito. Não adiantou, né? Paquetá, Luiz Henrique, é o cara do drible aqui pela direita. É difícil, é bola longa mesmo. Luiz Henrique tentou passar por dois. 0 a 0, vamos nessa, Brasil. Luiz Henrique. Luiz Henrique ganha uma posse de bola. Tentativa com o Luiz Henrique, no peito, na grama. Protege bem. Paquetá, bonito. Pro Luiz Henrique. Beleza de bola. Luiz Henrique. Dois na marcação, Luiz Henrique tentou passar por três. Foi lançado do jeito que ele gosta. Pisa, tenta o drible. Luiz Henrique. Jogando na vaga, que seria do Sabinho. Luiz Henrique consegue o domínio. Dá um tapa na frente, Luiz Henrique, um cruzamento na direção do vinho. Aquilo que eu te falei, ó. Tem espaço agora pra jogar nas costas dos zagueiros e correr pra trás é difícil. Luiz Henrique. A jogada com o Estupinhã. Ganha Luiz Henrique. Bem pra cima do Incapinier. Faz o toque no meio pro Bruno. Estupinhã perdeu. Luiz Henrique. Pede pra Incapinier. Luiz Henrique no mano a mano, pra cima do Estupinhã. Vem Luiz Henrique, faz o toque. Paquetá, Luiz Henrique. Paquetá, faz o toque, Luiz Henrique. Incapinier. Com a 22, jogador de 17 anos do Palmeiras. Já negociado com o Chelsea, ano que vem se apresentou ao clube inglês.